Quer saber como subir de nível rapidamente? Será que aquele bônus de XP do passe de batalha acumula? Essas e outras respostas estão nesse vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, muita gente estava me pedindo um vídeo de como subir de XP rapidamente, tá? E aí eu decidi fazer uns testes aqui para vocês e eu cheguei a algumas conclusões. Então vamos lá, eu vou começar com Squad, depois em Duo e depois Solo. E aí a gente vai analisar tudo bonitinho aqui, tá pessoal? Ó, vamos lá. Primeiramente, com essa imagem aqui. O engraçado foi que a maioria das comparações estava com o mesmo número de kills. Ou seja, a gente vai analisar se tudo influencia, o que influencia mais e tal. Então vocês vão saber direitinho o que fazer para subir de nível rápido. Vamos lá. Primeiramente, essa daí eu estava jogando em Squad. A gente ganhou a partida. Todas eu coloquei com vitória, tá? Vocês podem ver ali do lado, eu matei 7 pessoas, dei 3 assistências, 0 ressurreições, precisão 26%, isso daí não interessa muito porque eu dei bastante dano em estrutura e isso daí faz a precisão cair. Acertos, 74 acertos na cabeça, 15. Distância percorrida, 4 quilômetros. Materiais coletados, 2 mil, blá blá blá. Isso daí não interessa tanto. Danos sofridos, blá blá blá. Beleza. Vamos lá. Pontuação total, 648 pontos. Exp total, 1.880 de XP. Matando 7, tendo 3 assistências. Ali embaixo está especificado o quanto foi por cada item. A gente pode ver, o tempo de sobrevivência ele conta para você ganhar XP no final, 238 de XP. Conseguiu uma eliminação, mais 50. Provavelmente esse 50 seria para cada eliminação ou não? Ah, não. Só para conseguir uma eliminação é 50. Depois eliminações, mais 60. Mais 60. Para cada eliminação, mais 60 ou juntando todas as eliminações, 60. Vamos fazer a conta depois no final. Colocação, mais 300. Por ter ficado em primeiro, a gente ganhou 300 de XP. Aí, o passe de batalha deu bônus do passe de batalha, 778. Bônus de amigo de passe de batalha, 454. Dos meus amigos, o The Farther não tinha passe de batalha. O Matheus tinha e a Jéssica tinha. Ambos estão ali no nível mais ou menos 85, por aí. Então, tipo, já tinha bastante bônus de XP. Deixa eu dar uma olhada qual que é o último nível que pega o bônus, para saber se eles tinham 40 ou não. Deixa eu ver. Tá. Não. Todos eles já tinham 40% de fortalecimento. Eles estavam no nível... A Jéssica estava no nível 91 e o Matheus estava no 89, alguma coisa assim. Mas já tinha desbloqueado. Eu sei que os dois tinham 40 de porcentagem. Ou seja, a gente ganhou ali de bônus dos amigos, 454. Vamos ver se isso influencia muito. Mas antes disso, vamos fazer a conta sobre as eliminações. Se a gente pegou 238 de sobrevivência, mais 50 por uma eliminação, mais 60 por todas as eliminações, mais 300 pela colocação, mais o bônus do passe de batalha de 778, mais 454... Opa! 454. 454 de bônus de amigo. A gente ganhou 1880. Ou seja, eliminação não conta tanto. Por eliminação eu ganhei 60 pontos. Não é nem 10 por eliminação. Então, eliminação é uma coisa que não influencia tanto na XP que você vai receber no final da partida, tá? Vamos lá. Seguindo aqui para a próxima partida, a gente... Terminamos aí. Eu matei 7. Nenhuma assistência. Uma ressurreição. Precisão 30. Acerte 108. Tudo mais. Distância percorrida a mesma distância. Material usado, tá, tá, tá. Dando estrutura 15 mil. Vamos lá. Essa eu recebi, ó. Na primeira eu tinha recebido 1880. Nessa eu recebi 1764. O que que aconteceu? Eu matei a mesma coisa. A gente ficou em primeiro. Vamos ver aonde que a gente ganhou menos. Tempo de sobrevivência. 238. 238. Conseguiu uma eliminação? 50. 50. Eliminações? 20. Aqui eu ganhei 7. Por quê? Eu ganhei 60. Eu fiz o mesmo número de eliminações. Aparentemente, a assistência também conta. Mas a assistência contou mais que a eliminação? Não dá pra entender. Ó. Eu eliminei 7. E no outro, também eliminei 7. Em um eu ganhei 60. No outro eu ganhei 20. Tudo bem. Colocação? 300. 300. Aí, bônus do passe de batalha? 730. 778. 730 por quê? Porque eu ganhei menos XP. Então dá menos bônus. Bônus de amigo, 426, 454. A mesma coisa. Então, o que diferenciou nessa daí? A única coisa que a gente ganhou menos foi as eliminações. Que eu deixei de ganhar 40 pontos. E aí, com isso, reduziu um pouco nos bônus. E reduziu aí quase... Reduziu 116 ali de XP a menos, tá? Mas vocês podem ver que foi quase a mesma coisa, matando 7. Duo. Como que funciona em duo? Vamos lá. Ganhei um duo com a Jéssica, matando 7. O incrível é que ontem praticamente tudo funcionou. Eu não planejei isso, tá? Matando 7 com 3 assistências. Distância percorrida a 4km. Exatamente a mesma coisa em todas as partidas. Foi genial. Aí, vamos lá. Ó. XP total. 1.737. 1.737. Tempo de sobrevivência. 238. Antes, a gente ganhava também 238. Então, se você chegar no final, praticamente é quase o mesmo tempo de sobrevivência. Você ganha aquela pontuação. Conseguiu uma eliminação 50. 50. Aí que entra uma coisa estranha. Eliminações 80. Por quê? Se aqui eu fiz 7 eliminações, 3 assistências. Exatamente a mesma coisa que a primeira partida em esquadrão. 7 eliminações, 3 assistências. Isso daí era pra dar a mesma XP. Só que aí deu 20 a mais. Eu não sei por qual motivo. E, mesmo assim, ó. Vocês podem ver. Aqui, eu tava jogando em duo. Apenas com a Jéssica. Aqui, eu tava jogando em esquadrão. Aqui, no caso, era pra dar 80 de fortalecimento de amigo, certo? Aqui, com a Jéssica, deu 267. Ou seja, acumula o bônus dos amigos. Quanto mais amigos você tiver, mais bônus você vai ganhar. Ah, comprovado isso daí. Não era mito. É verdade. Acumula pra todo mundo. A gente ganhou aqui, ó. Com a Jéssica, 2,67. Aqui, 4,2,6. É o dobro ali, praticamente. Que é o certo. Era pra ser o dobro mesmo. Aí vem, bônus do passe de batalha. Eu não entendi. Porque o meu bônus do passe de batalha ali foi 802. Se aqui foi 730 e aqui foi 778. Eu juro que eu não tô entendendo. Talvez por causa dos 20 a mais na eliminação. Aí eu ganhei uma porcentagem a mais. Passou pra isso. Mas o incrível é que, tirando o bônus do amigo, eu ganhei quase a mesma coisa que a primeira partida. Eu ganhei a mesma coisa, praticamente, que a segunda que eu joguei em esquadrão. E matei 7 também. Ou seja, o que influencia mais? Não dá pra saber. Não sei qual é a conta que eles usam. Mas, aparentemente, você sempre vai ficar nessa faixa de 1700 e pouco por partida. Se você ganhar, claro. Mesmo matando pouco. E eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Ó. Aqui tem uma partida que a gente ganhou em dupla. Três eliminações. Tudo isso foi no mesmo dia, tá, pessoal? Ó. Eliminações 3. Assistências 2. Essa partida a gente caiu completamente zoado. Separado. A Jessica errou o lugar que era pra pular. Ela caiu em bosca, eu caí em parque agradável. A gente teve que se juntar e aí fugir. Um monte de coisa. Mas, ó. Mesma coisa. Quilómetros andados 4. Assistência 2. Ressurreição 3. Precisão e blá blá blá. E olha a XP. 1633. Foi praticamente quase a mesma coisa. Foi 100 XP a menos. E eu matei só três pessoas. E eu ganhei 40 pontos de eliminação. A mesma, ganhei mais do que essa partida aqui em squad que eu ganhei 20 pontos de eliminação. Ou seja, não dá pra entender como que funciona essa pontuação de eliminação. Não sei se é por dano que você dá no jogador, não dá pra saber. Não tem como saber, ó. Vocês podem ver. Aqui eu dei mil... Não é o dano jogador, ó. Porque dano ao jogador, 1.341. Aqui eu dei 672 de dano ao jogador. E eu ganhei mais XP do que lá. Então, não dá. Não dá pra entender qual que é a lógica. E aí, a gente vai pra solo. Eu joguei uma agora de manhã. Consegui terminar matando 15. Andei 4 quilômetros. Que eu acho que é o máximo que dá pra andar numa partida. Assistência 0. Ressurreição 0. Porque eu tava jogando solo, né? Óbvio. Aí, ó. A pontuação. 1.910. Foi o que eu mais ganhei jogando solo. Mas por quê? Olha o tanto de pontuação por eliminação. 280 de pontuação por eliminação. Colocação. É sempre a mesma. Consegui uma eliminação. A mesma coisa. Tempo de sobrevivência sempre 238. Se você ganha em primeiro. E aí, ganhar em segundo é meio difícil, né? Mas tudo bem. Bônus de passe de batalha. Aí foi 1.042. Que é uma coisa que diferenciou bastante de todos os outros modos. Ou seja, mesmo eu não tendo os meus amigos jogando comigo, se eu for bem em uma partida, eu consigo ganhar mais XP do que jogando em esquadrão. Ou seja, aquele negócio de que, ah, vamos jogar, vamos montar um esquadrão pra subir de nível mais rápido, talvez não seja a coisa mais correta a se fazer. Claro, se você não consegue jogar solo, não consegue ganhar, aí sim você monta um esquadrão pra tentar ganhar e ganhar os bônus ali mesmo se você ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas se você se garante no solo, é o melhor jeito de você subir de nível, tá? Ó, eu consegui ali. Claro, você tem que ter uma partida boa também, né? Eu poderia ficar com o mesmo tanto de XP das outras partidas se eu tivesse terminado e matado 7. Quero o que eu queria fazer, queria que fosse a meta, mas infelizmente não deu. Tipo, não queria ter ganhado matando 15. É estranho falar isso, mas é que pro vídeo eu preferia que fosse 7. Aí eu não sei qual é a conta que é usada nessa parte de eliminações. Aqui a gente tem uma comparação de todos os modos, ó. Tipo, vocês podem ver, a XP dos dois squads foi praticamente a mesma coisa, o segundo. Mesmo matando 7, eu ganhei 116 de XP a menos. Os de dupla foi praticamente a mesma coisa, o segundo que eu matei menos. Aí, consequentemente, eu ganhei menos XP total porque diminuiu o valor da eliminação e com isso diminuiu os bônus, certo? Mas mesmo assim, não foi aquela diferença absurda. E, por incrível que pareça, o que eu mais ganhei foi solo. Então, assim, eu não sei qual é a fórmula que eles usam pra dar pontuação por eliminação. Talvez a distância da eliminação seja um ponto favorável pra isso. Porque, assim, nessa última partida, aqui que eu matei 15 solo, eu matei dois com sniper, matei os outros com scar. Numa certa distância ali, tava pelo menos 30 metros de mim. Então, tipo, enquanto essas outras, foi mais, assim, jogadores próximos. Eu não lembro se teve algum com sniper, mas eu acho que não, tá? Então, talvez esse seja o critério pra dar mais bônus de eliminação. Mas isso ninguém pode responder. A Epic nunca falou qual que é a fórmula. Mas, então, tá aí, pessoal. Se você quer subir XP rápido, tanto solo, quanto squad, quanto dupla, vai ser a mesma coisa. Se o seu amigo tem passe de batalha ou não, o máximo que vai influenciar são 400. Talvez se o Thiago tivesse, a gente ganharia 600 de bônus. Aí, sim, a gente passaria de 2.000 de XP por uma partida. O Thiago, que eu tô dizendo, é o The Farther. Se ele tivesse, aí, sim, talvez a gente passasse de 2.000 em uma partida. Mas vocês podem ver que não é tanta diferença, assim, do solo. E não é tanta diferença da dupla. Da dupla seria, se passasse de 2.000, seria quase 400 de XP a mais. Mas de solo, mesmo jogando solo, sem XP de amigo, eu consegui mais XP. Então, tirem como base aí e façam os testes que vocês acharem mais óbvios. Eu, particularmente, recomendaria jogar com pessoas que têm passe de batalha ou solo. Mas, assim, não é uma regra. Se o seu amigo não tem passe de batalha, joga com ele do mesmo jeito. Não fique excluindo as pessoas por não terem passe de batalha. Que é uma coisa que eu tô vendo muito lá no grupo do Fortnite Battle Royale Brasil. As pessoas só querem jogar com quem tem passe de batalha. Isso é ridículo. Joguem pra se divertir, gente. Eu sei que a semana tá acabando. Mas vamos se divertir e vamos ganhar XP no processo. Vocês podem ver que não é tanta diferença, assim. O que você vai deixar de ganhar? 600 de XP? Não é o fim do mundo. Duas partidas é 1.200. Mas, mesmo assim, não deixem de se divertir só por causa disso, tá, pessoal? Diversão em primeiro lugar. Vamos lembrar disso. Então, é isso aí. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas é por uma boa causa. É pra mostrar todas as análises pra vocês. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e... Falou!